You wanna battle? You must be crazy O DJ Pio God tá tocando e hoje o baile tá lotado Ai caralho, vai mulher ficar de quatro Ai caralho, vai mulher ficar de quatro Ela vai jogando, jogando, ela vem jogando A novinha tá dançando, tão se acabando inteira DJ Pio que tá tocando, só pra tropa tá solteira A novinha safadinha, vai se jogando inteira Pal que nasce torto, nunca se direita Ela vai tomando, ela vem jogando, ela vai jogando, ela vem tomando A novinha putaria, DJ Pio que tá tocando Ela vai tomando, ela vem jogando, ela vai jogando, ela vem tomando A novinha putaria, DJ Pio que tá tocando A novinha putaria, DJ Pio que tá tocando A novinha putaria, DJ Pio que tá tocando e hoje o baile tá lotado Ai caralho, vai mulher ficar de quatro Ai caralho, vai mulher ficar de quatro Ela vai jogando, jogando, ela vem jogando, jogando, ela vai jogando A novinha tá dançando, tão se acabando inteira DJ Pio que tá tocando, só pra tropa tá solteira A novinha safadinha, vai se jogando inteira Pal que nasce torto, nunca se direita Ela vai tomando, ela vem jogando, ela vai jogando, ela vem tomando A novinha putaria, DJ Pio que tá tocando Ela vai tomando, ela vai jogando, ela vai jogando, ela vem tomando A novinha putaria, DJ Pio que tá tocando A novinha putaria, DJ Pio que tá tocando Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, 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 aí